Põe pra mim aqui a Gisele, direto do Vale do Aço, já era uma tentativa de homicídio que foi registrada na manhã dessa segunda-feira no bairro Surinã, em Coronel Fabriciano. Antes de ser baleada, a vítima foi atropelada pelo carro do suspeito do crime. Essa imagem flagrante ali, imagem forte, né? Toda a ação do crime foi filmada por pessoas que estavam nas proximidades. A gente vê a imagem tremula lá porque foi feita de celular, né? Usa o recurso de zoom, aí a sensibilidade faz a imagem ficar assim. Mas dá pra ver que é uma execução, né? A Gisele Ferreira tá com os detalhes. Boa tarde pra você, Gisele. Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esta informação de que a vítima teria sido atropelada antes dos tiros ainda está sendo apurada pela polícia militar, tá? A vítima segue internada. E aí a gente vê umas imagens muito fortes, né? Do autor deste crime, um homem de 70 anos, que confessou ter tentado matar o vizinho de 28 anos. As imagens, como são mostradas, são fortes e mostram o exato momento em que o aposentado, o homem de 70 anos, efetua vários tiros em direção à vítima. Ele tentou fugir do local, mas acabou sendo abordado por uma viatura da polícia militar que passava pelo local. Ele não resistiu à prisão, confessou a autoria do crime. Ele disse aos policiais que, na manhã de hoje, havia sido importunado pelo seu vizinho. Ele contou que o rapaz, a vítima de 28 anos, pegou uma marreta e começou a bater na laje da casa dele. E, irritado, decidiu resolver o problema dessa forma que a gente viu aí nas imagens. A polícia apurou que a motivação do crime estaria ligada a uma disputa de um pequeno espaço de terra entre as duas moradias, já que tanto vítima e autor são vizinhos. A gente segue aqui em Coronel Fabriciano, apurando mais informações sobre este fato e mais informações a gente vê aí no MG Record logo mais à noite, Nico. Tá certo, Gisele. A gente acompanha informações logo mais do MG Record, mas que coisa, né? A gente viu pelas imagens ali, são luz do dia, olha lá. Olha. Gente do céu. Olha. Isso é Coronel Fabriciano, gente. Gente, nós não estamos falando de grandes capitais, não. Estamos falando da cidade do interior de Minas, do leste de Minas. Olha só. Não, a vida não está valendo praticamente nada, né? E eu não estou entrando no método de discussão, porque para mim pouco interessa saber o motivo da discussão, o que gerou a guerra, porque eu não faço guerra com ninguém, então não tenho interesse nenhum por causa de guerra de Ucrânia, de Rússia. Eu não tenho nada a ver com essa confusão que esse povo está arrumando. Mas por que eu não pego essas pessoas valentes que tem aqui e manda lá para essa guerra que está acontecendo lá na Europa, hein? Ah, pelo amor de Deus, gente. Tudo tem um motivo para acabar com a vida do outro. Não tem acordo, né? Não tem acordo. O ser humano está impaciente. É sento o machado na cabeça do outro, faca usada. Ah, mas é sua mãe, mato também. É seu pai, mato também. É seu irmão, mato. O que você tem com isso? E mato você também. Depois a polícia fala assim, quem está perto pode responder por omissão de socorro. Omissão como? Quem vai entrar numa confusão dessa? Como é que entra? Pelo amor de Deus. Obrigado, Gisele, pela informação, pelas imagens aqui, né? Que imagem forte. Volta a imagem lá, Jário. Imagem forte. É que o celular está aí. A pessoa filmou com o efeito de zoom e o celular fica muito sensível, olha só. Aí a pessoa não consegue fazer bem o foco e tal. Mas olha só. Vieram brigando de lá no começo da imagem, né? Aí tem um caído. E nesse exato momento ali, não sei que confusão que vai ter. Olha lá. Ali já está com a arma em punho. Tirou a arma lá. Olha lá. Olha lá. O que que é isso? Meu Deus do céu.